Cultura Oh, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza tu duro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza tu duro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Tanta cultura Balança que é uma loucura Morena vem ao meu lado Ninguém vai ficar parado Quero ver mexer com tudo Balança que é uma loucura Morena vem ao meu lado Ninguém vai ficar parado